Então você tem um capacete bom, ele começa na faixa dos 300 reais, que é isso aqui, um LS2, essa faixa. Só que por incrível que pareça, a maior quantidade de lesão em acidente de moto não é na cabeça. Então olha, a maior parte das lesões acontece no tornozelo ou no pé, por quê? Porque às vezes a pessoa está andando com um calçado inadequado para a motocicleta. Então o que a gente recomenda? Eu trouxe essa bota aqui, que não é a bota que eu uso no dia a dia, no dia a dia eu uso a bota dessa aqui. Qual é a manha que você tem para você identificar um calçado bom para você andar de moto? É fazer isso aqui, você tenta dobrar ele assim. Se ele dobra assim com facilidade, não é um calçado, não é que não é bom, mas não é seguro para você andar de moto. Porque se você está com o pé ali, num acidente o teu pé pode dobrar e fazer o negócio inverso. E que esse calçado tenha pelo menos um mínimo de proteção no tornozelo. Porque a maior parte das lesões em acidente de moto não é na cabeça, é no tornozelo. Pela falta, muitas vezes, de um calçado adequado. Então você olha, eu trouxe esse aqui mais para demonstração. Esse aqui normalmente eu uso quando eu vou pegar estrada. Está aqui, esse aqui é uma calça para você andar de moto. É o ideal. Por que é o ideal? Porque ela é grossa, se você cair com ela você não vai ralar a sua pele. Ela tem proteção no joelho, ela tem proteção aqui, tem proteção atrás. Mas ela é muito quente, desconfortável, é difícil, você vai para o trabalho. Você não vai colocar uma calça dessa todo dia que você vai trabalhar. O que você faz? Você pode usar esse aqui, olha. Drelheira articulada, mais confortável, não vai desquentar muito e vai proteger. Mas quando a gente cai de moto, cai a pé, qual é o primeiro refresco que a gente tem? É a mão. É a mão no chão. Então o importante, nesse caso, são as luvas. Aí eu trouxe aqui três tipos de luvas para vocês verem. São as minhas luvas, na verdade. Porque quando você cai, a primeira coisa que a gente faz é isso aqui, olha. Não é reflexo. E aí você imagina, você enfiar a sua mão no asfalto. E o outro equipamento que eu vou mostrar aqui é a jaqueta. A jaqueta já faz algum tempo que eu estou usando no dia a dia. Eu não saio mais de casa sem jaqueta. No começo você estranha um pouco porque você fala é quente. Não é quente, necessariamente. Uma jaqueta que vem para o Alexandre, que vem para o nosso amigo aqui, ela já é um pouco mais quente porque é uma jaqueta de cordura, né? São jaquetas impermeáveis essas de vocês, né? Eu já tive essa jaqueta, elas são mais quentes mesmo. Essa jaqueta aqui que eu recomendo para vocês para usar no dia a dia é uma jaqueta de verão. É uma jaqueta ventilada. Você pode ver, olha. Ela é toda furadinha. Então andar com uma jaqueta dessa na cidade é mais fresco, vamos dizer assim, menos quente do que andar de camiseta. Quando eu fizer isso aqui, aí você dá partida. Porque a hora que vocês forem para a pista, eu vou primeiro mandar ligar o motor. Mas vocês só vão ligar quando eu fizer isso aqui. E aí eu vou apontar para quem vai para a pista. Então, por exemplo, a hora que eu for mandar para a pista, eu vou apontar. Entendeu? Não vai. Não vai. O que eu posso fazer de lá para cá daqui, então você só vai sair a hora que eu apontar para você, aí você vai para a pista. Beleza? Ó. Vai virar na mão, vai ficar como inclinado. Tudo bem. Ó. Faz assim. Aí você vai apontar ou vai segurar na sua volta assim, ó. Aí. Aí você fecha. Caralho. Essa é a posição que você segura na manete, ó. Assim, ó. Segura aqui. Isso. Ó. Vai ficar desse jeito. E o mais? E o pé na pedaleira, primeira calosidade do pé. Primeira calosidade do pé. Penta do pé. Então, agora, o primeiro exercício que a gente vai fazer é olhar para onde a gente olha. Por quê? Porque a moto, a moto, ela tem uma tendência de ir para onde a gente está olhando. Então, por exemplo, você vai virar uma esquina. A gente tem a mania, às vezes, o hábito de pilotar a moto olhando aqui no chão, assim, ó. Não é? Mas não é assim. Aqui é a visão periférica. Você tem que olhar na frente. Aqui é a visão periférica. E quando você vai virar uma esquina ou vai fazer uma curva, você olha na saída de curva. Então, eu vou fazer a demonstração para vocês aqui agora. Vocês ficam prestando atenção? Você tem um circuito oval. A hora que eu estiver fazendo aquela curva lá, eu vou estar olhando já essa curva aqui. A hora que eu estiver fazendo a próxima curva lá, eu vou estar olhando a outra. Então, eu vou fazer a demonstração aqui. Os senhores observam para onde eu estou olhando. E esse é o primeiro exercício, tá bom? E esse é o primeiro exercício, tá bom? O que é importante você manter o olhar? A moto vai para onde você está olhando. Se você tem um buraco na sua frente, você fica olhando para o buraco, você vai cair no buraco. Atravésse um cachorro na sua frente, você ficar olhando para o cachorro, você vai bater no cachorro. Tem um amigo na sua frente, você está andando na estrada. Tem um colega na sua frente, você ficar olhando para ele e ele sair da estrada, você vai sair também. Então, você tem que olhar para onde você quer ir. A moto vai para onde você está olhando. Então, esse é o primeiro exercício que vocês vão fazer agora. Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está olhando na saída, só que fazendo o posicionamento correto de curvas. Como é que se faz curvas? As curvas aqui estão para a esquerda. Então você está olhando onde você quer sair. Você vai movimentar o seu quadril em cima da moto. Do lado de fora da curva. Dobrar o cotovelo para cima. E empurrar o bidão para o lado de fora. Eu vou fazer a demonstração aqui na minha mostra. Fica olhando. Eu vou fazer um movimento um pouco mais exagerado para vocês identificarem, tá bom? Presta atenção na minha movimentação de quadril e no meu braço. Tá bom? Pode ver que as mãos, senhores, tem um encaixe certinho para onde o joelho vai escorregar para dentro. A curva é para a esquerda. Você vai escorregar o joelho direito para dentro do bidão. E aí você vai apontar que o joelho está aqui. Entenderam? O desenho que o senhor falou é aonde? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Você vai afundar o joelho aí. Beleza? Alguma pergunta? O que faz a moto parar é o pneu. É o atrito do pneu com o asfalto. É ele que para a moto. Mas como é que você aciona esse processo? Através dos freios. E o freio que para a moto, que é o principal componente desse processo, é o freio dianteiro. O freio traseiro não para a moto. A gente tem o costume, às vezes, de estar usando só o freio traseiro. Está completamente errado. O freio traseiro, ele serve para ajudar a estabilizar a frenagem. Por quê? O certo é você usar o freio dianteiro. Junta o freio dianteiro. Se você não usar o freio... Porque quando você utiliza o freio dianteiro, o centro de gravidade, o peso da sua motocicleta se desloca para a frente, não é? Então existe uma tendência da traseira em fazer isso aqui. Se você estiver usando o freio traseiro, ajudando na frenagem, ele vai estabilizar sua moto. Mas você tem que usar o freio dianteiro. Mas como é que você usa o freio dianteiro? Não é aquela gris, aquela cor de ovo. Aperta a manete. É esse aqui, dois dedos. Por quê dois dedos? Porque é movimento de pinça. Professor, mas a roda pode travar e não sei o que mais. Não, você controla a dosagem da pressão na manete muito melhor com dois dedos do que quatro. Além disso, quando você leva sua mão inteira na manete, você perde força na manopla. Então como é que freia? Você pega esses dois dedos aqui, ou um, na cidade, devagarzinho, mas eu não recomendo. Eu recomendo sempre dois aqui, pega esse costume aqui, dois dedos. E o pedal do freio aqui, você coloca o pé aqui na pedaleira, vai frear, leva o pé. Mas não é fazer isso aqui não, tem gente que vai usar o freio traseiro, faz isso aqui. Então, é o pé encostado na pedaleira, aí você vai lá e pisa no pedal. Com dois dedos. Vou fazer a demonstração, eu peço que os senhores ficarem de pé na frente daqueles dois fones ali, ó. Esse exercício constitui o seguinte, eu vou vir depois da curva lá acelerando. Quando chegar nesses dois fones que estão aqui, eu vou passar no meio deles e começar a frear. Aqui é o ponto de frenagem. E eu tenho que parar com a roda dianteira dentro daqueles quatro fones lá. Eu vou fazer primeiro a demonstração da frenagem correta, usando o freio dianteiro com as duas mãos aqui e o traseiro combinado. Tá bom? Fiquem olhando. O que aconteceu? Chegou ali, eu acionei os dois três juntos aqui, ó. Principalmente o dianteiro. Agora eu vou fazer a demonstração, usando só o freio traseiro, que é a forma como a maioria das pessoas freia, tá bom? Arrastar o freio. Usando só o freio traseiro. Podia ser um carro passando, podia ser um pedestre, podia ser qualquer coisa, só o freio traseiro e não parou a moto. Eu gostaria de fazer a mesma demonstração com uma moto sem ABS. Posso fazer com a tua aí? Pode. Tem problema? Paga com o freio traseiro. Os dois. Tá bom na diferença? Mas você não travou, você só segurou o freio da frente, né? Doze ou os dois? Doze aqui, ó. Se travar vai cair. Aí você vai acelerar. Quando chegar nos dois cones, você aperta a embreagem e inicia a frenagem correta. Freio dianteiro com mais pressão e o traseiro controlando. Tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Eu estava postando aqui, ó, patente aqui, controlando a embreagem, claro. Vocês viram o cotovelo aqui? Vocês viram o quadril mexendo? E eu estava olhando aqui, ó. Por isso que eu estava conseguindo fazer. Se eu ficar olhando para o outro canto, eu não consigo. Para que servem esses exercícios? Para demonstrar a importância do olhar e do posicionamento na curva. Eu vou fazer mais uma vez para os senhores verem, tá bom? Até se tem ponto onde eu estou olhando. Você trocou o Aerokick dela, né? É. Vai ficar melhor, né? Uhum. Ó. Põe no new trailer. Aquele negócio aqui, ó. Pode tirar o pé do chão. Tira o pé do chão. Coloca a perna pedaleira. Já. Ó. Pode deitar a moto. Deita e deixa a moto deitar. Isso. É isso aí, ó. É isso aí que você tem que fazer, entendeu? Beleza. Vai lá. Olhando no pisca. Olhando no pisca de trás. Olhando no pisca de trás. Olhando aí. Vai lá. Olhando aí. Aí. Quase. Mais um. Vamos lá. Mais fácil agora. É isso aí. É isso aí, ó. Viu? Beleza? Beleza. Vou fazer a mesma vez, tá? Não é só. I'm so�. É um baú, papai. É bem largo. Não derruba tudo. Eu estou com medo de viajar com o baú, que eu nunca fui no baú. Essa porra do meio de carro. É o lateral, cê-lhe. Não, mas, uma barra, barra é mais leve. É. É no meio de carro, lá em pú. Cheio de carro. Bom, aí, você tem que andar que nem os carros. É, é problema. É que nem os carros. Eu vi o baú, ele tinha desrubado de pô. Então, tá mais largo. Vamos lá. Vamos lá. Esses pontos aqui são os pontos que a gente tem que, em corpo motociclista, evitar. Assim, nunca andar nesse ponto. Às vezes a gente tá ali na 15, ali, o cara tá andando no meio da rua, não tá olhando o retrovisor, às vezes o cara tá no WhatsApp, e muita gente tá olhando no smartphone, na perícia. E o cara não tá te vendo. Aí você resolve ultrapassar o cara, você tá bem aqui do lado do outro, e ó, na hora que você sentar ali, você vai vir. O motorista não tá bem na sua mão. Aí você buzina, você buzina, pão, o cara assim, você vai pra um lado, eu pego a você de lá, pega a você. Então, esses são os pontos que no trânsito, nós, de volta, a gente não deve andar. E jamais buzinar também. Se você for buzinar, é antes do que você fazia. Por exemplo, você fala, professor, mas eu tenho que ultrapassar o carro, ok? Então, vai ter uma hora que você vai estar no ponto cego dele. Você tá ultrapassando ele aqui, ó, você vai ficar um segundo no ponto cego. O que eu tô falando é que você não pode trafegar, manter nessa posição aí. Porque daí você não vê. Se buzinar, às vezes o cara assusta aqui, ó, o cara procura e não vê. Então, você tá andando. Você tem que primeiro procurar ser visto. Tenta ser visto. Se for buzinar, buzina antes. Tem carro, tem carro, caminhão, caminhonete. E por aqui você vê a cara do motorista. Você consegue ver se ele tá, às vezes ele olha pra você aqui, ó, e tá pilotando. Você vê a cara dele te olhando aqui, você percebe que ele te viu. Mas, às vezes, tem isso fino. Isso fino prejudica a visão periférica de quem tá dirigindo e tal. Então, o cara não vê, pior ainda a situação. Então, o que você faz? Você adota uma postura defensiva enquanto você pilota. Você não olha. Você não mantém nessas posições aqui. Beleza? Vamos começar aqui, ó. Então, eu quero agradecer. os senhores aqui pela presença de hoje no curso. Espero que isso ajude vocês a pilotar com mais segurança. Porque moto, tem gente que fala que moto é feito pra cair. Não é. Moto não é feito pra cair. Avião não é feito pra cair. Barco não é feito pra afundar. Elevador não é feito pra cair. Isso é mentira. Moto não é feito pra cair. O que acontece é que, às vezes, a gente pilota sem o domínio da terra. Tem... Pô, faz quanto tempo você pilota aí? Nunca tinha... Quer dizer, nunca tinha tido acesso a um... Eu não pilotava. Eu sabia andar de moto. Pois é, é diferente. Não, nunca fiz assim, até. Tanto é que eu fomei de seis no clube, foi uma só fraseira. Pois é. Olha o perigo. Raras eu fazer a leitura. Raras eu... Então, o que acontece? Eu, quando eu fui fazer o curso lá na Yamaha, eu pensava que eu sabia pilotar e vi que não sabia. E aí, eu aprendi que, na verdade, é uma questão de técnica. Você tendo a técnica, você pilota melhor. Então, qual é o objetivo desse curso? Eu tô passando o básico do básico pra vocês, pra vocês saírem daqui e começar a treinar. Vai virar uma esquina, mesmo uma esquina devagarzinho. Freia antes. Olha onde você quer ir e faz o movimento. Vai frear, vai parar, ó. Freio dianteiro aqui, ó. Aquele negócio do pé, aí, o que é assim, ó. Não, bonitinho. Eu sei que é um vício difícil, a gente tem que se acostumar. É a primeira calosidade, não é a pontinha do pé. Primeira calosidade, é esse aqui que vai na pedaleia. Vai usar o freio traseiro, atenção, pra não fazer aquele movimento aqui, ó. Você só chega o pé pra frente, aperta, freio, volta o pé. Beleza? Aí, eu queria pedir pra vocês encostar a moto ali, pra gente fazer a foto.